Olá Brasil, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Olha aí, hoje é o último dia útil do ano, isso mesmo, e o último programa aqui do Jornal da TV SB Notícias, dia 31 de dezembro de 2021. A partir de agora você vem junto com o Nilson Araújo para levarmos informações para você de toda a nossa cidade, toda a nossa região do Brasil e do mundo, onde você participa através do nosso WhatsApp, enviando aqui as reclamações, as denúncias, os flagrantes para a nossa central de jornalismo. Está aí o nosso telefone, o nosso zap zap, que é o 997-824426. E vamos se inscrever aqui no nosso canal, compartilhe aqui o nosso programa, isso, vai se inscrevendo, clique no gostei e ative o sininho. Está certo, meu povo? Está certo, minha gente? Então, vamos seguindo, vamos para frente, que atrás está cheio de gente, que hoje é o último dia do nosso programa, o último dia do ano, o pessoal já se preparando aí, é para a virada, para a expectativa aí desse 2022. Ano para, hein? É o ano para, é o ano aí que proporcia, né, sorte, digamos assim, não é verdade? Então vem comigo aqui, ó. Olha só, 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 olha só que barbaridade, cabos de fiações elétricas, só neste ano uma empresa que fica ali na rua Carijós, foi invadida por cinco vezes, a última ação dos criminosos foi na madrugada, véspera de Natal. Nas imagens é possível ver os ladrões entrando com a maior tranquilidade e agilidade, né, prática, para desconectar os cabos. Empresas que tiveram, inclusive, seu funcionamento prejudicado com a prática de furtos. Olha, você viu só a picape lá, cheia de cabos, de fios elétricos? Os empresários estão desanimados, né, e muitos deles pensam em até se mudarem aqui de Santa Bárbara do Oeste, né? E é possível ver, inclusive, perfeitamente. A polícia já sabe, só que é o seguinte, a lei é assim, né, prende o bandido, no outro dia ele está solto. E as polícias ficam de mãos atadas, né, e as empresas tendo prejuízos. Isso é lastimável, lastimável. Olha, o campeão da Corrida Internacional de São Silvestre de 2019, na categoria destinada para cadeirantes, José Newton Souza dos Santos, buscará o seu segundo título. É hoje, sexta-feira, é, olha aí, ó, o Paratleta de Santa Bárbara já teve a primeira largada às 7h25 da manhã de hoje, na Avenida Paulista, além de ir atrás do primeiro lugar, ele também tentará superar a marca de 2019, quando completou, é 15 quilômetros em 53 segundos, hein? Eita! O atleta da equipe SB Atletismo Semi da Secretaria Municipal de Esportes, José Newton, também ficou com o vice-campeonato em 2018, com 59 segundos. No ano passado, o evento não ocorreu devido à pandemia do Covid-19, José Newton estará acompanhando os treinos, estará acompanhando José Newton, os treinadores Carlos Alberto Saqueto e também o Leandro Piveta. Tá aí, grande, é campeão, né, grande campeão José Newton. Que você seja, né, mais uma vez, vitorioso, hein, o seu esforço, né, a sua dedicação ao esporte, a um grande atleta que é orgulho aqui pra Santa Bárbara do Oeste. Acabou! Acabou! Agora eu quero ver vocês só o ano que vem, tá bom? Só o ano que vem, segunda-feira nós estaremos aqui de volta, se Deus assim nos permitir. Eu quero desejar pra você, toda a nossa produção aqui no Jornal da TV, ESP Notícias, um feliz ano novo, que 2022 tenha com muita saúde, muita paz, muita solidariedade e esperança, né, muito trabalho, emprego pro nosso povo, porque o nosso povo tá precisando de emprego, a saúde em primeiro lugar e emprego do povo, né, o povo ter renda pra economia girar no nosso país depois dessa trava que teve em virtude da pandemia do Covid-19. Feliz ano novo, aproveitem aí o seu final de semana com a família, se cuidem, juízo, e na segunda estaremos aqui com o nosso primeiro programa de 2022. Obrigado a todos que nos acompanharam durante todo esse ano pela audiência, você que não perde um dia aqui do Jornal da TV, ESP Notícias, que compartilha, que divulga todos os nossos casos aqui apresentados em prol da população, ajudando as pessoas que mais precisam, né. Eu quero agradecer tudo demais a você, internauta, que nos ajuda aqui na produção do nosso programa, e enviando fotos, as denúncias, todo dia, toda hora, tá bom? E um feliz 2022. E até segunda-feira. Tchau, pessoal! Mexeu com você, mexeu comigo! E aí